Eu posso dizer para ti que hoje é uma indignação muito grande na classe policial, tanto na Polícia Civil, como na Brigada, na SUSEP e no UGP. Nós tivemos uma reunião ontem com essas três áreas, com essas quatro áreas aí, e assim, o que a gente ouviu em relatos de colegas, assim, a indignação é muito grande. Os caras estão propondo qualquer coisa, isso é o mínimo que a gente conseguiu chegar a essas coisas, porque as propostas que tem são muito piores que isso, de paralisação total, indignação, vamos largar as armas, vamos entregar as armas para o governo, vamos entregar a viatura, o pessoal está enlouquecido. E a gente está tentando ainda ver se acalmam dentro das possibilidades para que a gente não saia fora do controle, a gente tem que ter o controle da tropa, como diz o outro, porque do jeito que está, do jeito que vai, não sei. E o governo ainda bota mais gasolina na fogueira, quando diz que o próximo mês vai ser pior ainda, né? Que talvez o próximo mês ultrapasse 30 dias de atraso antes. Isso que é uma indignação maior do pessoal ainda, isso está causando uma revolta muito grande. O próprio Fels tem dito, né, que pode, a Folha de Agosto, ela pode ultrapassar outubro. Nós vamos ver o Rio de Janeiro, gente. O Rio de Janeiro está um caos hoje, o caos com toda essa Copa, com todas as Olimpíadas, com todo esse dinheiro lá, está um caos o Rio de Janeiro. Então, nós não queremos que o Estado, já que já está parecido, nós somos campeões e o PSI já no Brasil, né? Não queremos que a coisa é pior ainda, mais do que já faz. pra vocês. Obrigado.